E aí pessoal, olha o viveiro que eu comprei para os galinzezinhos, tem esse viveiro de madeira, nossa, o galinho já surtou um ali, já sujou tudo, depois eu limpo, é um viveirinho de madeira que eu comprei para deixar o pretinho, para ele não ficar alguns dias que eu não puder ir lá pegar ele, para eu não ir para a árvore, o viveirinho de madeira, a portinha aqui, aqui tem um lugarzinho para botar a luva, a portinha abre ali por cima, vou ter que tirar essa galinha daqui, para ela não pisar nesse cocô, peraí, pronto, deixa eu passar ela para cá, rapidinho, soltá-la ali, peraí, eles estão aqui, foi sujar o viveiro novinho, e aí pintinho, mostrará, aqui, enquanto eu vou deixar aqui, esse teadinho, depois eu vou ver se eu levo ele lá para o galinheiro, comprar uma telha, para não maniar madeira, aqui abre, agora aqui não vai abrir, fica com a prateleira em cima, eu fecho a portinha, e fica aí, coloco a água e comida, aí dorme aí, depois eu sorto ele para lá, olha o sujeiro que a galinha fez, olha o sujeiro que a galinha fez, olha o sujeiro que a galinha fez, então tem mais, você só... E aí E aí